Cuide-se bem Cuide-se bem Esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade Com tudo Pra nunca perder Esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder Esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem E essa simpatia estampada no rosto